Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo aqui E dessa vez já começou aqui, já fora de casa, né? Meu Deus do céu, deixa eu virar pra cá agora Olha a iluminação aqui Mas então galera, já começou e já correria Hoje eu acordei e levantei, fui editar o vídeo de ontem Anterior a esse E já comecei editando, já coloquei pra renderizar Recebo notícia que eu tenho que sair de casa Mas agora eu vim aqui, vou ter que ajudar, pô As cortinas, não sei se é tirar ou pô outra Eu não lembro Mas eu vou ter que ajudar e as de manhãzinha Mas tá bom, né? A gente faz o que der pra ajudar as outras Mas então No caso de galera, o vídeo aí já tá saindo Agora eu tô gravando em 1080p como eu disse E tá muito bom Eu tô precisando muito de gravar em 1080p Tipo, a edição é mais complicada no 1080p Que é mais fácil e mais complicado O complicado é na hora do projeto terminar Que você coloca tanta coisa assim Que o projeto fica muito mais pesado E o computador leva um tempinho a mais de processar Só que a qualidade é outro nível, né? Então vamos deixar assim de jeito que tá Olha o som da igreja Já fiquei muito tempo mexendo nisso aqui já Daí depois eu passei pra bateria O colega meu ensinou eu a tocar O Paulo Felipe, mandar um salve aí pra ele E depois eu agora Recentemente eu tô tocando baixo Eu e minha namorada toca A gente toca junto, a gente reveza lá Aí galera, tá vendo aquela cruz ali Daquela igreja? A igreja católica ali Então Tava ali Tava atravessando a rua lá Tinha dois tocando lá Naquela Não deu pra filmar porque eu tava atravessando a rua Daí né Se parar pra filmar lá Ficar o passo sem o inimigo Fiquei na cidade aí Olha aí galera Que show de bola Que eu achei aqui Cadê a igreja? Olha que bem feito isso aqui Caramba Que feita isso aqui Já tá assim ó Ou será que é por causa de ser de igreja De deixar desse jeito Nossa Que imagem bonita Eu acho que eu vou postar no meu Instagram Segue lá É Arroba Z9 Não Arroba Oficial Z9 Galera O aplicativo Opa O aplicativo que eu uso pra filmar É o Open Camera Ele é muito bom Porque eu posso ficar na tela Ele já foca Ele tem Eu posso ligar a lanterna Durante a filmagem É bem mais fácil de mexer nele Então eu recomendo Caso se vocês quiserem usar também Vocês forem gravar E aí galera Fala meio baixinho aqui Tô no fundo da igreja E eu vi que tem um terreno ali ó Deixa eu filmar lá de perto Daí eu tava pensando ali Um dia eu vou pegar aquele É Pau de selfie O monopod E vou tentar filmar lá Assim E assim eu vou filmar pra vocês Aí galera Tô indo lá buscar a Nathalie lá A gente já montou a cortina Tudo Só tô limpando a igreja agora Só falta limpar lá Eu já tô indo já buscar a Nathalie lá Que já sai do trabalho dela É nice Oi gente gente Tá aqui o Gabriel tá comendo Peraí que eu não aconselho Minha mão não alcança Tá mais dança Aí Pronto Vai vai Então Bem eu tô comendo 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 Mas tem que falar alto Gente eu não sei falar alto Você não sabe falar alto Não sei falar alto Eu sei falar alto Tô falando Eu falei alto três vezes já Então Gente tem mais comida E dentro do meu Separatis Não Da minha boca tem o Separatis Eu gosto de parque Não gosto de ver Eu gosto de ver A minha tá só vendendo truque Mas a Nathalie tá assim Vurando Então a gente não comprou Tchau Depois tem mais coisinha Pra vocês Aí Olha ela aqui Essa gatinha Gente Quando ela tá comigo Ela faz eu coer Pra caramba Ela me obrigou A comprar Isso aqui Me obrigou Ela me obrigou Ela fez eu gastar Todo meu dinheiro Eu morreu Gente Gabriel Como sempre tá comendo Eu já falei Pra ele gravar Comendo Não é coisa que tá comendo Ela tá chegando aqui Tô comendo nada Não Ela que tá Também Eu tô segurando Com o Gabriel Pegando comendo Olha Ela que tá comendo Eu morreu Eu tô segurando 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 Dá um oi pra ele. Oi, pobre coitinho. Pobrinho. Oi, gente, gente, tá aqui. O Gabriel tá comendo. O Gabriel tá comendo. O Gabriel tá comendo. Aí, ó, pra você que tá pedindo, não, tá filmando ela aí, ó. Tá no canal. Quem tá cansadinho? Trabalhando até agora, gente. Fala, galera. Tô voltando pra casa já. A Natalí foi embora, não deu pra filmar, mas tá bom. Logo, logo ela volta, né? Mas então, vou voltando pra casa. Depois já falo com vocês. Chegando em casa já? Mas claro que foi na tarde de pipa na rua ali. Fala uma barulheira. E já vou. Escuro não. Cachorro aqui. É vicar. É vicar aqui. Então, galera, a Natalí não deu. Ela foi pra casa dela e não deu pra filmar porque eu estava com pressa. Eu precisava sair rapidinho de lá, mas a gente arrumou a cortina da igreja e... Só rolou isso pra enquanto. Eu fiquei o dia inteiro lá. Eu entrei lá 10 horas da manhã e saí agora, seis e dez da tarde. Então, eu fiquei o dia todo lá. E eu vou aí. E eu vou aí. E a sobrinha, gente. Um dia eu gravo um vídeo com ela. Brincando com ela. Acabou! Então, galera, eu vou finalizar aqui mesmo o vídeo porque eu vou pra igreja já. Eu fiquei o dia inteiro fora e pra mim não interessa mais agora. Depois, né? Porque eu vou ficar só sentado dentro da igreja e vou ter que tocar hoje. Mas então, fica por aqui. Então, obrigado pra quem assistiu e deixa o like aí. E é isso. Falou!